Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Me chama Aninha Nazário, tenho uma página no Instagram que se chama Vovó Faz Laços, tá? No vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês o lacinho bambolê, tá? Esse lacinho aqui que foi muito, é muito, foi e é muito pedido lá no meu direct do meu Instagram, tá bom? Ó, esse bambolê aqui, eu já falei pra vocês que eu faço e fiz, aprendi com a Iris Lima, tá? O jeito que a Iris faz é esse aqui, ó, lá nos vídeos dela aqui no YouTube, tá? E um belo dia, fazendo o lacinho, eu dei essa diferença num laço. Ao invés de alinhavar essa partezinha aqui, ó, que fica nesse formato, eu coloquei o avesso do laço e fiz um alinhavo e ficou dessa forma, é uma cor de rosa que eu tenho lá no meu Instagram, vocês gostaram e também pedindo um passo a passo daquela forma que eu fiz, tá bom? Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, a Iris dando dicas de tamanhos e ela fazendo esse modelinho aqui, tá bom? A gente hoje vai fazer dessa forma, tá certo? Espero que vocês gostem, vamos para as medidas das fitas, tá bom? Essa fita aqui que a gente tá usando, vai usar a Yama, a numeração dessa fita, deixa eu falar pra vocês, ela é a 156, tá? Da Yama, tá bom? A gente também apresenta de um pedaço número 2, que eu não tirei, só um instantinho. Pronto, vamos para as medidas agora, tá certo? Medidas e dicas, tá? Um pedacinho, 15 cm aí, eu tirei até mais um pouco aqui, ó, pra fazer o acabamento da fitinha número 2, tá? Pra o laço a gente vai precisar de quatro pedaços, tá? Quatro pedaços. Esse eu vou fazer com 32 cm, o que eu apresentei a vocês aí tá com 34, mas o da gente vai ficar com 32, tá? A gente vai precisar de quatro pedacinhos desse, da fita número 9, tá? Quatro. Quatro pedacinhos, um biquinho de pato de seis, seis e meio, sete. Eu tô com esse biquinho de pato aqui porque eu não tenho o maior, tá? Mas o biquinho de pato, como ele vai ficar um laço grande, né? A gente pode colocar um biquinho de pato de seis em diante, até sete, tá? O spike a gente pode tá fazendo ele com três pedaços ou quatro. Fica a critério de cada uma de vocês aí, tá certo? Aqui, como ele é de 32 cm, a fita, né? As fitas aqui, o da gente vai ter 14 cm. Deixa eu ver aqui, meninas. O ideal aqui é 14 cm, tá? Três de 14. Aqui eu tô vendo que esse tamanho é pouquinha coisa, tá? Quase 14,5. Deixa eu tirar essa diferença, senão eu espero que não vai ficar bom. É uma diferença bem pouca, tá? Eu vou cortar um com vocês só pra dizer como é que eu faço. Tá bom? Bora lá, pra o vídeo não ficar muito longo, certo? Primeiro passo. Eita, desculpa, bati na pistola, tá? Desculpa. Primeiro passo, primeira dica é você cortar esses quatro pedaços todos iguais, tá? Tem que estar do mesmo tamanho. Por quê? Pra essas partezinhas aqui, ó, não ficar uma maior do que a outra. Então, esses 32 cm aqui tem que estar rigorosamente todos iguais. Não pode estar o maior, o menor, tem que estar todos do mesmo tamanho. Essa é a primeira dica, tá? O que que acontece? É, vamos começar fazendo um lado do laço, depois o outro. Eu falo o lado é esse. Esse aqui tem um lado, esse aqui é outro lado, tá? Pra ficar melhor pra vocês. É, é, não confundir muito, tá? A gente vai começar pelo lado esquerdo, tá? É, eu cortei quatro pedaços, encontrei o meio. Quando tem um alfinetezinho, ó. Vim aqui, encontrei o meio, tá? Selei todas as laterais da fita, ó. Todas seladas, tá? Pra não desfiar, né? Aí, o que que eu faço? Um lado aqui, ó. Eu vim aqui, ó. Fiz o mesmo processo. E fiz a marcaçãozinha, ó. Tá vendo? Marquei. Um do lado esquerdo, ó. Tá? Lado esquerdo. E marquei um do lado direito. Deixa eu marcar aqui mais. Pronto. Vamos ter dois conjuntinhos assim, tá? Um marca do lado esquerdo, outro do lado direito. Tá certo? Bora lá. Vamos deixar aqui, ó. Vamos começar um lado do laço. Vamos começar pelo lado esquerdo, tá? Aqui tá a marcação do meio. A gente vem com essa marcaçãozinha aqui, ó. Tá? E faz isso aqui, ó. Só dá uma giradazinha, ó. Encontra o alfinete. Ó, como ele girou. Tá? Ó, assim, ó. Giradinho, tá? Gira. Aí, a gente vem aqui, ó. E prende com o alfinete, tá? Ó, prendemos com o alfinete. Quando a gente faz isso, a gente tem que pegar essa partezinha e colocar aqui por dentro. Aqui você vai ter que deixar bem alinhaduzinho aqui também, ó. Nessa partezinha aqui. Não faz essa curvinha e deixa nada solto. Segura. Ó, tá vendo como tá, ó? Bem arrumadinho, ó. Aí, você pega a partezinha, né? Ó, e entra aqui por dentro. Tá? Ó, como ela vai entrando bem retinha. Quando você entra, que ela sai aqui, ó. Tá vendo? Ela não saiu aqui. Aí, você vem aqui por cima. Por cima. E junta tudo, alinhando tudo aqui, ó. Tá? Alinha tudo aqui, ó. E prende com o alfinete bem no meio também, tá? Pronto. Fezemos o primeiro gominho do laço. Vai ser tudo na sequência aqui, ó. Pra fazer uma alinhada. Aí, eu vou botar o primeiro pedacinho aqui. Tá? Agora, a gente vai pra lado direito. Uma marcaçãozinha. Meio. Vem pra cá, ó. Gira. Gira assim, ó. Ó, fez só uma giradazinha assim, ó, pessoal. Tá? Girei, eu coloquei aqui, ó. Prende com o alfinete. Tá? Vem aqui, ó. Bem rentezinho aqui. Segura. Segura aqui, ó. Entra com a partezinha da fita aqui, ó. Ó, ela vem aqui, tá? Quando ela chega aqui, a gente junta tudo e alinha tudo. Tá? Se você tiver as mãos firmes e fortes aí pra deixar tudo assim, alinhadinho, ó. Seu laço vai ficar lindo, tá, meninas? Primeiro, corta tudo igual. Tudo do mesmo tamanho. Pronto. Montei essa partezinha aqui do laço, ó. Tá? Agora, vamos montar essa partezinha aqui. E vai deixando assim na sequência, ó, pra o alinhavo ficar mais fácil. De não se perder no alinhavo, tá? Outra dica. Pega a linha, pega a linha da agulha e deixa ela um pouquinho grande, tá? Pra quando a gente for alinhavar, ter espaço e ter linha pra trabalhar com a agulha. Aqui tá um pouquinho suja, não sei o que foi isso. Já veio assim. Ó, outra marcaçãozinha aqui do lado esquerdo, né? A gente vai fazer o primeiro, o outro, o segundo lado. Os outros dois pedaços começam pelo lado esquerdo, ó. Comecei pelo lado esquerdo, tá vendo? Ó, venho aqui, giro, ó. Giro. Coloco o alfinete. Pra segurar, tá, ó. Aí, agora, eu venho aqui. Venho aqui, ó. Tá? Ó. Eu ainda não fiz, meninas, aquele bambolê love. Vou dar uma olhadinha como é que a igreja se faz. Adequar o meu jeito. Trazer pra vocês também, tá? Ó. Outra for partezinha. Tá vendo? Boto aqui do lado. Boto aqui do lado. Pra dar a sequência no alinhavo. Aí, aqui, eu boto, ó. Lado direito. Alfinetezinho aqui, ó. Segura tudo. Tá? E vem aqui, ó. Certo? Faz isso. Entra por dentro. Quando ela sai... Quando a fitinha sair aqui, a gente pega ela, ó. E vem por aqui. Presta bem atenção, tá? Pronto. Prendi tudo. Presta só atenção, ó. Que o lado que a gente vai alinhavar... Ele fica assim, ó. Tá? Ó. Todos os dois vai ficar assim, ó. A partezinha pra cima. Tá vendo, ó? Como é que fica? Pronto. Em vez de alinhavar por aqui... E alinhavar por aqui. Aí, bota aqui do lado na sequência do alinhavo. Pra gente não se perder. Tá? Que ele confunde um pouquinho. Depois que você monta todas as pecinhas... Ele confunde um pouco. Deixa você... Deixa você, às vezes, confusa. Quando você tá fazendo a primeira vez. Principalmente, você iniciante. Foi por isso que eu fiz a troca do alinhavo. Porque a gente fica um pouquinho confusa, né? Aí, aqui, ó. Primeiro pazinho. Deixa eu mexer muito, não, nas pecinhas. Pra vocês não se confundirem, ó. Primeiro pazinho, tá? Lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo, lado direito. Bora lá. A gente vai... Iris. Quando vai alinhavar por esse lado, ela começa por aqui no cantinho. Tá? Por aqui, ó. Como a gente fez o lado avesso, eu vou começar por aqui, ó. O alinhavo. Dá uma olhadinha. Tá vendo? Vamos colocar bem a pontinha. A agulha. Pegando tudo, ó. Tá vendo? Aí, eu vi o primeiro ponto. Segundo. O terceiro. Já bem aqui, ó. Pera aí, viu? Terceiro, bem aqui no alfinete, ó. Tá vendo? Terceiro. Né? O meio. O meio daqui é esse alfinete, né? Terceiro. Quarto. Deixa eu ver aqui. O quarto. O quinto. Tá? E aqui, bem a pontinha de novo, ó. O sexto ponto. Tá vendo? Aí, a gente vai puxar aqui a linha. Vamos pegar o segundo pedacinho. Seis pontinhos também. Pronto. Se isso aqui ficar lá pra dentro, ó. Você puxa a fita, tá? Puxa a fita. A pontinha de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Junta tudo, ó. Alinha tudo. Sexto. Tá? Sexto ponto. Deixa eu dar só uma finalinha aqui. Sexto. Pra o outro agora. Alinha tudo novamente. Pega na pontinha. Um. Dois. Três. Quatro. Ó. Aqui é a pinça, ó. A minha pinça, tá vendo? Pra me auxiliar. Cinco. Seis. Certo? Certo? O próximo. Puxa aqui de novo. Um. 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 Dois. Três. Alinha tudo, ó. Aí, o quatro. O cinco. Gente, quando você for fazer um laço desse bem complexo, procure fazer na silêncio, tá? Acorda mais cedo, deixa as crianças dormindo, não deixa a panela no fogo, porque é um laçozinho que merece bem atenção. Então, se você não tiver tempo, você vai realmente fazer ele torto, não vai ficar legal. Então, laços complexos, assim, um pouquinho difícil, até a gente fazer o segundo, o terceiro, o quarto, né? Pegar aquela intimidade, faz ele com o tempo, tá? Depois, o botique, segundo as laceiras, é o laço mais difícil. E realmente, ele tem um grau de dificuldade, tá bom? Pronto, ó. Vê que o alinhável passei onde tem os alfinetes, ó, tá? Aí, agora, eu vou fazer o quê? Vou deixar, tem a pontinha aqui, né? Vou entrar por aqui, ó, tá? Onde eu deixei a pontinha. Vou tirar os alfinetes. E vou puxar esse alinhável. Tá? Ó. A gente vai fazer assim, ó. Vem puxando ele. Deixa eu tirar aqui, depois eu puxo. Ó. Pega uma fita boa, de qualidade, pra esse laço. Porque, como é muito, muito, muita coisa pra puxar, ele tem que ficar bem arrumadinho, tá? Ó, a gente vai puxar aqui. Agora, vamos puxar esse pedacinho aqui, novamente, que eu deixei entrar, né? Ai, peraí. Ó, entra aqui. E vamos puxar esse alinhado, esse fazer franzido, né? Ó. Puxar bem, tá? Que é pra esse meio não ficar bem fechado. Aí, agora... Vamos entrar aqui... E aqui. Peraí, tá? Ó. Aqui e aqui. Deixa eu fazer, pronto. Aí, aqui, agora, eu vou puxar bem. Vai arrumando aí, tá, meninas? Ó. Não alinhava o mesmo, você já arruma. Puxa bem. Vem por aqui, ó. Entra pra fazer um arrematezinho aqui atrás. Puxa bem, pra esse meio ficar fechadinho. Bora fazer aqui, assim, ó. Fazer um arrematezinho aqui. Vocês sabem que eu não gosto muito de... Ai. De ficar puxando esse alinhavo. Pra não deixar o laço feio, né? Caso a gente puxa tanto que deforma o laço. Aqui pra fazer o nosso spike. O spike eu gosto de dar bem muita volta pra ele não passar direto quando eu puxar o alinhavo. Pronto. Aí, aqui, eu vou dar mais um nozinho. Tá? Aí, agora, aqui, ó. Ó o ladozinho, tá vendo? Que é esse aqui, né? A gente vai arrumando, ó. Tá? Vamos puxar logo ele aqui. Quando termina a linha, ele fica um pouquinho desengonçado mesmo. Mas depois ele vai pegando o formato. Ó. Veja bem, meninas. Como os pedacinhos ficaram iguais, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui, ó. Tá? Por quê? Porque os pedacinhos ficaram todos com 32 centímetros mesmo. Não ficou um com 32,5, um 32 e pouquinho, tá? Aí, aqui, você arruma o seu lacinho, ó. Arruma ele aqui. Tá? Arruma ele aqui. Agora, vamos fazer o acabamentozinho dele, pra ele... Pra ele... Tá? Tá? Pronto. Bora deixar ele aqui e vamos pro spike. Spike pode botar quatro pedaços aí, certo? Ó. Eu venho aqui no spike, eu dobro assim, ó. Tá? Venho aqui, ó. Fica um cortezinho assim, um tiquezinho pra dentro, ó. Eu gosto dele bem rasinho, então, eu venho e faço isso, tá? Dobro assim, ó, tá? Pra dentro, né? Porque o corte fica melhor. Não fica muito rabiscado, tá? Eita, meninas. Aí, agora, ó. Pra selar, faz isso, ó. Passa aqui, vira. Sela os dois lados. Ó, faz isso. Selou o lado, né? Aí, o de baixo também, pra ficar mais seladinho. Eu descobri que assim fica melhor. Sela lá e cá. Aí, eu vi aqui, ó. Aí, agora aqui, ó. Tá? Fica mais arrumado. Pronto. Temos três pedaços aqui de 14. Vamos encontrar o meio de... Ó, tá vendo como meu olhômetro já tá bom, ó? Já fica bem igualzinho. Vou marcar o meio. Tá? Vou marcar o meio disso aqui, ó. Aí, a gente vai vir aqui. E vai unir tudo aqui. Só com um pontinho, ó. Pra segurar. Só pra segurar esse pontinho, tá? Esse pontinho é bom, principalmente, pra quem é iniciante. Fica toda perdida na hora de segurar um monte de fita, né? Ó. Esse pontinho foi só pra isso, tá? Aí, agora você vem, ó. E abre ele. Parece carta de baralho, ó. Abre tudo e deixa isso aqui tudo igual, ó. Tá? Quer marcar o meio, ó. Vem aqui, ó. Vê se tá tudo na mesma distância. Marca o meio. Aí, fiquei perdida ainda. Tô tudo escorregando. Bota um biquinho de pato pra auxiliar, ó. Tá? Ó. Ajeita tudo aqui e bota um biquinho de pato. E agora, eu vou mandar seis pontinhos aqui. Não dá pra ver a marcação. Marca bem onde você vai começar. Aqui embaixo. E aqui em cima. Ó. Tá vendo que agora dá pra você ver? Bem clarinho, mas dá, ó. Primeiro ponto aqui. Primeiro, segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E o sexto. Pronto. Aí, vem aqui o franze, né? Ó. O paquizinho, ó. Espero que vocês tenham entendido, meninas. Porque na hora que a gente monta esses gominhos do laço, né? Que mistura, fica tudo atrapalhado na cabeça da gente. Porque são todos quase iguais. Como a gente tá aprendendo, a gente não distingue muito as coisas, né? Aí, tem aquela deficiênciazinha de ver as coisas. Leia o link do vídeo aí, tá? Leia a descrição do vídeo. Porque eu vou deixar aí algumas dicas pra vocês. Da Iris. Aí, eu vou deixar dois vídeos da Iris. Ela dando dicas de todos os tamanhos. Com 32 cm, 34. Ó. O lacinho. A base, né? E o biquinho de pato, tá? Esse lacinho, geralmente, o pessoal usa ele com um pouco de chuva de pérolas, né? Já tem também no meu canal, chuva de pérolas. Vou deixar pra vocês aí também um link. Pra você ver o bordado da chuva de pérolas. Eu tô fazendo agora com a 4, né? Tô achando que o pessoal tá gostando bastante. A chuvinha de pérolas com a pérola de 4 mm. Só é você fazer do mesmo jeito do meu vídeo. Sendo que com a de 4. Ó. Tá vendo como um biquinho de pato de 5,5 é pequeno pra ele, ó? Mas só tem esse. Eu vou colocar esse. É pra vocês verem, ó. Coloquei, né? Minhas etiquetazinhas, tá? Da Print Graph. Deixa eu mostrar pra vocês. Print Graph aí com a Gilmara. Print Graph e etiquetas, ó. Pra você ficar vendo ela assim, bem bonitinha. Com as informações bem legais. Tem que ter pouca informação. Tá bom? Vou falar com a Gilmara. Ela banda tudo selada, cortada, envia por carta. Material você já sabe que é com a... Que é parceira do nosso canal aí, é companhia, né? Aviamentos e companhia. Tá? Ó. Vem aqui atrás agora. Agora, vamos colocar esse acabamentozinho. Aí, aqui você já arruma aqui, ó. Tá vendo? Deixa assim, bem arrumadinho, ó. Aqui desse lado, ó. Tá vendo? Deixa assim, ó. Aí, vem aqui também. Quando o acabamento, meninas, fica assim um pouquinho feinho, ó. Dá umas três voltas, tá? De fita número dois aqui, ó. Tá? E se for fazer bordadinho de pérola, não bota cola muito a cola aqui no meio, não. Porque na hora de você passar a linha, vai ficar ruim, tá? Então, eu aconselho que vocês não botem cola no meio. Só do jeito que eu tô fazendo aqui. Tá certo? Se for uma cola boa, não descola fácil, não. Tá certo? Tá certo? Fazendo o nosso acabamento. Arrumo o spike aqui atrás, ó. Aqui atrás. Aí, aqui agora, né? Pronto. E agora, eu vou arrumar o laço. Arrumar o laço de vocês. O lacinho é esse aqui, ó. Depois que você colocar uma chuvinha de pérolas, ele vai ficar lindo e maravilhoso. Tá? O lacinho bombolê aí. Quando eu vejo um bombolê, eu já sei de quem é. Iris Lima. Pronto. Ó. Tá certo? Esse trato ficou meio tortinho aqui, se enganchou. Pronto. Só dar uma arrumadinha no laço de vocês, tá? Se quiser botar spray nesse, spray de cabelo, né? Aquele lá aqui, pra ele ficar mais arrumadinho. Pronto. Pega um chuvinho de pérolas aqui, lá fica bem topzinho. Tá vendo, ó? É isso aqui, ó. Pronto. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom? Se inscreve no canal, curte, comenta o vídeo aí, compartilha, tá? Divulga nosso canal pra ele crescer e fazer bem muito sucesso, tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas.